Hoje em nosso tema vamos falar sobre foco e paciência. Introdução. Foco no que pode ser positivamente transformado e paciência quanto ao que não pode ser alterado, eis um valioso princípio de vida, indicativo de autêntica sabedoria, como nos ensina o racionalismo cristão. Procuraremos demonstrar, na presente reflexão, que o esclarecimento espiritual possibilita uma contribuição extremamente importante no que se refere ao princípio da paciência, na medida em que fornece um critério para seu entendimento que pode ser sintetizado da seguinte maneira. A interpretação correta de quando devemos agir cuidadosamente e de quando devemos aceitar as circunstâncias com paciência e resignação só é possível no âmbito de uma perspectiva ampliada da vida que permite vislumbrar as possibilidades e consequências transcendentes à realidade imediata. Processo. O amadurecimento espiritual dos seres humanos consiste em um processo marcado por diferentes etapas, das quais nenhuma pode ser abreviada por soluções retóricas, mirabolantes e ineficazes. É preciso atenção, persistência, disciplina e foco para vivenciar bem cada momento da vida e extrair dela as lições e os subsídios que de certo serão úteis e relevantes no transcurso do percurso evolutivo em que todos estamos inseridos. Fator determinante. O principal desafio do ser humano neste mundo de escolaridade é identificar e compreender as situações que vivencia de modo a perceber claramente não apenas qual é a melhor postura a ser adotada ou o melhor caminho a ser triado mas, sobretudo, quais são as circunstâncias que estão sob seu controle e quais são as que superam suas possibilidades de interferência. Nesse sentido, surge como fator determinante das melhores escolhas o esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão sem o qual a percepção humana permanece obscura e turvada. Tempo. As pessoas, principalmente as que pretendem obter êxito em seus empreendimentos devem ter especial cuidado quanto ao uso inteligente do tempo nas tarefas e compromissos que assumem. O tempo mal gasto compromete, em ampla medida, o uso racional das energias humanas causando excessivo desgaste e, não raro, devastador sentimento de frustração. Cumpre salientar que o universo é dinâmico e imparável de tal maneira que o tempo desperdiçado jamais pode ser recuperado. Rotina. A ausência de planejamento e o desprezo a um itinerário habitual constituem os ingredientes do fracasso, da frustração, da banalidade e da insidiosa mentalidade de adiamento. Por outro lado, a rotina, filha legítima e dileta da disciplina, proporciona clareza de ideias atrelada a critérios racionais e consistentes no campo da tomada de decisões. No mais das vezes, impede que o ser humano se distraia com futilidades, que sua mente seja povoada por ideias pessimistas e que os reais objetivos lhe fujam à vista. Praticamente, todas as conquistas relevantes e úteis são consequência direta do planejamento racional, do trabalho metódico, da disciplina dos horários e da rotina inteligentemente estabelecida. Lucidez e ampliação de vistas. O obstáculo que paralisa o indivíduo materialista e reducionista é, quase sempre, o elemento que acelera as conquistas da pessoa espiritualmente esclarecida. Ora, tudo depende da maneira como as situações são interpretadas. Nesse passo, reiteramos o imenso valor do esclarecimento espiritual, pois é, a partir da lucidez e ampliação do horizonte existencial por ele proporcionadas, que todos podem olhar para os eventuais desafios e obstáculos como autênticas oportunidades de aprendizado e crescimento espiritual. O esclarecimento espiritual rompe, por assim dizer, a inércia causada pelas trevas do materialismo com um clamor tão luminoso quanto agudo, capaz de sufocar a indecisão e estimular comportamentos coerentes e inteligentes. Conclusão. A visão proposta por nossos estudos filosóficos espiritualistas propõe que todos, indistintamente, contam com valiosos recursos internos, quais sejam os atributos espirituais que permitem que o ser humano encare os mais diversos desafios da vida com dignidade e coragem. É por essa razão que devem ser sempre prestigiados e seu desenvolvimento estimulado. Tal visão dinâmica e racional está fundamentada na convicção de que o ser humano deve ser o protagonista da própria vida e não um joguete das circunstâncias. Sem dúvida, cada um é responsável pelos atos que pratica e, irremediavelmente, destinatário das consequências de tais atos. O esclarecimento espiritual permite que as pessoas abandonem o campo das incertezas e a floresta obscura das interrogações, assumindo as rédeas da própria vida e dando-lhe sentido e direção, fundamentados nas convicções absorvidas. A pessoa que conseguiu ampliar sua percepção de mundo por meio do estudo e da vivência da espiritualidade fornecidos pelo racionalismo cristão, certamente encontrará dentro de si mesma a necessária legitimidade para focar no que pode ser positivamente transformado e para manter-se paciente e confiante quanto ao que não pode ser alterado, conquistando uma autêntica e libertadora sabedoria. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto